Música Oi pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aonde comprar calça jeans aqui no Paraguai Então você que é meu seguidor, você que acompanha aí o canal Já aproveita aí pra se inscrever se você ainda não for inscrito Porque eu sei que tem muitas pessoas que assistem os vídeos, mas ainda não estão inscritos no canal Então se inscreve aí, deixe seu joinha, deixa nos comentários o que mais você quer ver aqui no canal, tá? Eu leio todos os comentários e eu aprovo eles depois Infelizmente não dá pra deixar os comentários em aberto porque tem muita gente mal intencionada nesse mundo, né? Mas vamos ao vídeo, então deixa eu mostrar as calças pra vocês Aonde você encontra jeans aqui em Cidade de Leste? Eu estou aqui na Madri Center A Madri Center inaugurou recentemente um espaço, então, aonde tem roupas Roupas masculinas das marcas Jorindo e IC Aonde tem jeans e calças esporte fino, calça estilo sarja Com um valor bem bacana que eu acho que vale um vídeo, vale a pena mostrar pra vocês e indicar pra vocês Mas então, Madri Center vocês sabem também referência eletrônicos e você encontra aqui uma variedade incrível de produtos, tá? Muita coisa tem aqui na Madri Center e agora também as roupas Então, você que vem em busca de eletrônicos, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo o site da Madri Center E lá no site você encontra todos os produtos disponíveis aqui com os valores, tá? Inclusive, quando você clica no produto lá no site já aparece com a cotação do dia o valor em real, tá? Hoje, hoje o câmbio tá 4,11, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês Vocês perguntam também por que os valores aqui são em dólar Porque as importações são feitas em dólar Então, como o câmbio oscila muito, por esse motivo o valor é sempre em dólar Porém, todas as lojas aceitam real Aqui na Madri Center também aceita cartão de crédito Nós fizemos uma bagunça aqui, tava tudo perfeitamente arrumadinho Mas pra eu mostrar pra vocês bem de pertinho a variedade de jeans que tem aqui, tá? Eu vou começar mostrando da marca IC, tá? Ó, tem tanto jeans básico, jeans tradicional, com várias lavagens Como também tem os jeans destroyed, depois eu vou mostrar pra vocês E tem várias numerações Até o número 52 tem jeans aqui, tá? Essa calça aqui, por exemplo Deixa eu mostrar pra vocês 22 dólares, tá? Na cotação de 4,11 Eu vou deixar passando pra vocês quanto que vai ficar o valor em real, tá? Então, essa aqui já é um jeans com uma lavagem mais básica, né? Um jeans mais básico, azul, né? Tem calças, como eu falei também, esporte fino, tá? Ó, essa aqui é uma calça esporte fino Pena que no vídeo não dá pra vocês sentirem a textura dos tecidos, tá? Mas é um tecido bem, bem bom Esse tecido aqui, ó E essa aqui, ó 25 e 30, tá? E tem várias opções de cores também Deixa eu abrir ela pra mostrar melhor pra vocês, ó Ó, ela tem esse bolso aqui É, interno, né? Deixa eu virar a frente Olha só E como eu falei pra vocês Tem jeans, é... Destroid também, ó Bem lindos também Várias lavagens também Esse aqui é um jeans mais clarinho, tá? Essa aqui tá custando 28 dólares, ó Ela é toda cheia de detalhes Essas aqui são da IC Olha, tem várias, várias opções Olha essa que linda também Olha só, pessoal Olha que linda essa calça Muito bonita também, ó Deixa eu virar pra mostrar pra vocês Olha, todo parece que tem bolinhas, ó E essa aqui custa 29 dólares e 70 Todas essas que eu estou mostrando pra vocês agora Então são da marca IC Ó, um preto que é super bacana você ter no armário, né? Ó, 21 dólares Ó, o preço tá super legal, tá? 4,11 o câmbio aqui na loja, tá? E olha só Todo mês de junho tá rolando promoção aqui no espaço da Jorindo e da IC, tá? Qualquer produto que você adquirir aqui Tá com 10% de desconto, tá? Tá sempre rolando sorteio aqui na Madrid Ó, essa aqui 22, ó Um verde militar que tá super em alta também, ó E lembrando também, pessoal Então, que a numeração vai até o 52, tá? Do 2 ao 52, né? Do 2 ao 16 do Infanto Juvenil e Infantil E aí até o 52 do adulto Separei várias aqui, pessoal Da Jorindo, tá? Então são essas duas marcas que tem aqui na Madrid Jorindo e IC Essa aqui também, ó Separei num verde militar Que tá super em alta pra essa estação, né? Ó, esporte fino também, ó O bolso dela é interno, ó Um detalhe bem legal no bolso também Ó, essa aqui Deixa eu ver o valor aqui Nessa aqui 25 dólares, tá? E tem de diversas cores Deixa eu mostrar as cores que tem dessa aqui, ó Tem no azul mais clarinho Tem nesse cinza, ó Um verde acinzentado Tem no verde militar Ó, tem um cinza clarinho também, ó Tem diversas cores Olha, esse... Esse... Roxo também Tá super em alta Marsala, né? Acho que é esse o nome dessa cor, né? Ó, 25 dólares Essa aqui também, né? Modelo esporte fino Tá? E... Vou mostrar os jeans da Jorindo pra vocês Também Tem várias lavagens, tá? Várias opções Dos mais básicos aos mais modernos Que são os jeans Destroid Com acessórios Bem legal Essa aqui, então, ó Essa aqui É 20... Deixa eu ver aqui Essa aqui, 23 dólares, tá? Olha atrás dela Que bonita Olha essa aqui, pessoal É... 26 dólares, ó Tem uma corrente aqui do lado Uma lavagem diferente já Um estilo mais jovial Ó, a parte de trás Essa é da Jorindo, então Ó, peguei mais uma aqui no estilo esporte fino Que é uma cor bem legal também Uma cor bem neutra, né? 25 dólares Então o valor, pessoal É um valor bem legal, né? Bem bacana Por ser umas peças de... Realmente de qualidade Pessoal, e também tem uma variedade de camisa social aqui Tem as camisetas As camisas polos, tá? De várias cores Olha que linda essa aqui, ó Também tem casacos, tá? Várias opções de casacos Também tem coletes Tem uma variedade de suéteres Mas muita coisa mesmo Pessoal, e temos grupo de WhatsApp Eu vou deixar aqui abaixo os links Você que quer participar Você que quer saber sobre todos os produtos que tem aqui na Madri Center É só você clicar e participar dos nossos grupos, então Lembrando que aqui na Madri Center Tá sempre rolando muita promoção Sorteio sempre aos sábados E quando você vir aqui na loja Procure o Sr. Nader Fala que você chegou através do canal Jussara Lunardi E continue ligadinho aí no canal Acompanhando os próximos vídeos Acompanhando os próximos vídeos